E aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouco para vocês sobre refrigeração e climatização e ar-condicionado. Quando a gente diz, quando a gente ouve dizer que o carro tem um ar-condicionado, isso não é uma verdade completa, porque os carros hoje em dia basicamente controlam temperatura e fluxo. Você tem as opções de quente e frio, tem a opção de recircular o ar para poupar energia térmica ou a opção de renovar o ar com o ar externo. É isso que a gente tem no carro. O que aconteceu? A tecnologia de refrigeração tem evoluído dia após dia. Hoje nós já usamos a tecnologia inverter, aliás já dou uma dica, não comprem um split, nenhum refrigerador, nenhuma tecnologia que não utilizar a tecnologia inverter para alimentação do motor do compressor. Isso é muito importante, economiza muito dinheiro e o fato é que a refrigeração ficou muito barata. A gente encontra em vários locais, só que as pessoas pensam que aquilo é ar-condicionado e aquilo não é ar-condicionado, que é um refrigerador de ar. E o que tem acontecido é que a gente tem visto isso disseminado de maneira indiscriminada pelos estabelecimentos de saúde, seja de pequeno porte, médio porte ou grande porte. Então a pessoa acredita que tem um ar-condicionado, mas tem um refrigerador de ar. O que ele não faz? Ele não faz o seguinte, ele não permite a admissão de ar externo para renovar o ar ambiente, para diminuir a concentração de poluentes como o CO2, por exemplo, que é um dos elementos que a gente usa para quantificar a qualidade do ar. O grau de filtragem dele é muito grosso, muitas vezes não atende às exigências dos vários ambientes hospitalares, como por exemplo o centro cirúrgico. Um outro requisito do ar-condicionado, você não consegue com ele, com o ar-condicionado não, com esse refrigerador de ar, o split por exemplo, o aparelho de janela, você não consegue controlar a pressão do ambiente. Então você não consegue fazer pressão positiva com ele, não consegue fazer pressão negativa. Em ambientes onde você quer que nada entre no ambiente, você faz pressão positiva colocando mais ar que tira. E nos ambientes que você não quer que nada saia dele, a não ser por um caminho que você conheça, você retira mais ar do que insufla. E além disso tem o ruído. Então assim, pureza ele não faz, renovação não faz, ruído não faz. Ou seja, ele é inadequado de maneira isolada. O que vocês precisam entender é que os sistemas de refrigeração sozinho não resolvem os problemas. Você precisa de um profissional que vai te ajudar a aproveitar o lado da refrigeração, mas não deixar de atender os outros requisitos da norma, ok? Então, refrigerador de ar é diferente de condicionador de ar e os hospitais precisam de qualidade de ar diferente para vários ambientes. Não é uma coisa difícil de atingir e nem cara, né? O que precisa é de ter gente envolvida e desejando realmente criar uma solução para esse tipo de problema, que no meu ponto de vista é um problema pela disseminação indiscriminada da aplicação dos sistemas de expansão direta, que a gente diz, né? O reto dos refrigeradores de ar na área hospitalar. O que é importante saber? Normas. NBR 16401, parte 1, 2 e 3. Essa é clássica da mecânica. Todos os engenheiros mecânicos que trabalham com ar-condicionado conhecem essa norma. Mas aí a gente tem que dar uma particularizada com a NBR 7256, que vai permitir particularizar os casos hospitalares. Ocorre que a 7256 não cobre todos os casos de hospital. Então você tem que lançar a mão de documentos internacionais. Dois deles que eu recomendo é de uma organização só, é do CDC, que fica em Atlanta, nos Estados Unidos, é o Centro de Controle de Doenças, Center for Disease Controls, que ele tem duas publicações interessantes. Uma para tuberculose hospitalar ou tuberculose nosocomial, e a outra para unidades onde eu vou receber e cuidar de pacientes que receberam transplante de medula óssea. Então, tem muita coisa para estudar, particularidades, tem que correr atrás, estudar, procurar literatura internacional, isso não é difícil. Mas tenha em mente, se você tem refrigeradores de ar no seu hospital, saiba que tenha certeza de que ele está atendendo os requisitos do ambiente para você ficar mais tranquilo. E mais uma coisa, lembrando da portaria 3523, que acabou sendo apoiada por uma lei, as organizações com mais de 60 mil BTU por hora de potência térmica, ou 5TR, que é o acrônimo de tonelada de refrigeração, devem ter o seu plano de manutenção, operação e controle, ou mais conhecido no mercado como PEMOC. Esse PEMOC deve abranger todas as particularidades do hospital e fazer com que os programas de manutenção e operação do sistema sejam feitos de maneira segura. Então, é isso. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho